E aí, Alfartans, estamos de volta aqui falando sobre sífilis, que está dentro do nosso módulo de infecções sexualmente transmissíveis. E agora, antes de falar de neurosífilis, eu quero focar mais um pouquinho sobre o monitoramento da sífilis. Nós já sabemos, ficou muito claro, que o monitoramento da sífilis, eu não vou fazer através de testes treponêmicos. Eu vou fazer o monitoramento da sífilis através de testes não treponêmicos, porque os testes não treponêmicos, eles vão possibilitar uma avaliação quantitativa, ou seja, eu vou ter a titulação dessa pessoa. Eu vou saber se está tendo queda da titulação, se está tendo eficácia esse tratamento. Ficou claro também que o acompanhamento da gestante, ele é o que? Mensal. Enquanto nós temos particularidades para as outras pessoas, a gestante, ela vai ser acompanhada com esse teste não treponêmico mensalmente. Então, vamos conferir o que diz o nosso PCDT-IST 2021. Ele diz o seguinte, para o segmento do paciente com os testes não treponêmicos, que testes são esses? VDRL, RPR, devem ser realizados gestantes mensalmente, população incluindo pessoas vivendo com HIV AIDS a cada três meses, até aqui 12 meses do acompanhamento do paciente. Isso significa que é no 3, 6, 9 e 12 meses. A pessoa tratada com sucesso pode ser liberada de novas coletas após um ano de segmento pós-tratamento. Então, a pessoa que ela foi tratada com sucesso, ela pode ser liberada de novas coletas após um ano de segmento pós-tratamento. Esse monitoramento, esses testes não treponêmicos não são automatizados, ou seja, pode haver diferença na leitura em momentos diferentes, quando feitas por mais de um observador. Por essa razão, variações de títulos em uma diluição, exemplo de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 16, 1 para 8, devem ser analisadas com cautela. O que é fundamental? O monitoramento, ele é fundamental para classificar a resposta do tratamento, identificar a possível reinfecção e definir a conduta correta para cada caso. Didaticamente, a resposta ao tratamento foi classificada em resposta imunológica adequada e critérios de retratamento, reativação ou reinfecção. Ou seja, ou tenho aquela pessoa que o tratamento foi adequado, a resposta imunológica dela adequada, ou então eu vou ter uma reativação ou vou ter uma reinfecção. Professora, é fácil identificar o que é uma reativação e o que é uma reinfecção? Não, 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 não. Não é fácil. Então, nós temos que ter vários critérios para definir essa reativação, essa reinfecção, até mesmo os critérios comportamentais. Você saber se aquela pessoa foi exposta novamente aqui à infecção pelo treponema pálido. Então, vamos seguir. O monitoramento deve ser realizado com teste não treponêmico e sempre que é possível com o mesmo teste diagnóstico. Por exemplo, começou com VDRL, continue com VDRL. Começou com RPR, continua com RPR. Não fica mudando o teste. Por exemplo, o diagnóstico foi realizado com VDRL, segue com VDRL. Foi realizado com RPR, manter o segmento com RPR. Resposta imunológica ao tratamento de sífilis. Tradicionalmente, é indicação de sucesso de tratamento, ocorrência da diminuição da titulação em duas diluições dos testes não treponêmicos em até três meses e quatro diluições até seis meses, com evolução até a soro, o que? Sororreversão. Teste não treponêmico, não reagente. O que é a sororreversão? É o teste aqui não reagente. Atualmente, para definição dessa resposta imunológica adequada, utiliza-se o teste não treponêmico não reagente ou a queda da titulação em duas diluições em até seis meses para sífilis recente, aqui tem prova, em até seis meses para sífilis recente e queda da titulação em duas diluições em até 12 meses para sífilis tardia. Então, aqui também tem prova. Deve-se realizar a coleta do teste não treponêmico sempre que é possível no início do tratamento. Para quê? Para que você conheça idealmente a titulação dessa pessoa no início do tratamento, uma vez que os títulos, eles podem aumentar significativamente se o tratamento só foi iniciado em alguns dias do diagnóstico. Isso é importante para a documentação da titulação no momento do início do tratamento e vai servir como monitoramento. Então, o teste não treponêmico, ao fato, ele é fundamental, porque se ele me dá a titulação, logo no início do tratamento, eu vou ter como avaliar como que está sendo o monitoramento, como que está sendo a queda da titulação dessa pessoa. Porque pode ser que eu não consiga a sororreversão, pode ser que eu não consiga, que eu não consiga, aqui tem um teste negativo, não treponêmico, mas a queda da diluição, ela vai me direcionar aqui para a eficácia desse tratamento. Vamos lá. A persistência de resultados reagentes em testes não treponêmicos após o tratamento adequado e com queda prévia da titulação em pelo menos duas diluições, quando descartada nova exposição de risco durante o período analisado, é chamado de cicatriz sorológica e não significa falha terapêutica. Isso nós vimos no modo anterior, aqui é para você focar nessa informação para despenque em prova. Caiu a titulação, está em títulos baixos, eu consigo comprovar que essa pessoa foi tratada, ela foi adequadamente tratada, ela não teve exposição ao treponema, ela não teve um comportamento de risco, eu considero aqui como cicatriz sorológica. Atenção, título vezes diluição. Quando os títulos de amostra diminuem em duas diluições, exemplo, de 1 para 64 para 1 para 16, isso significa que o título da amostra caiu 4 vezes. Isso porque a amostra é diluída em um fator 2, logo uma diluição equivale a dois títulos, para que você entenda aqui a queda dessa titulação. Critérios de retratamento da sífilis, aqui eu vou entrar no que é reativação e no que é reinfecção. São critérios de retratamento e necessitam de condutativa do profissional. A ausência de redução da titulação em duas diluições no intervalo de seis meses para sífilis recente, primária e secundária, ou 12 meses para sífilis tardia após o tratamento adequado. Exemplo, 1 para 32 para maior que 1 que 8, ou de 1 para 128, para maior que 1 para 32. Ou o aumento da diluição em duas diluições ou mais, está subindo, de 1 para 16 para 1 para 64, ou então 1 para 4 para 1 para 16. Ou persistência ou recorrência de sinais e sintomas clínicos. Então aqui eu já tenho critério para retratamento e conduta profissional. O esquema de retratamento, se for para sífilis recente ou tardia, irá depender de cada caso. A investigação da neurosífilis por meio da punção lombar, quero que você foque nisso, está indicada na população geral quando não houver exposição sexual no período que justifique a reinfecção. Então não houve exposição sexual nesse período. Está acontecendo exatamente isso. Você vai pensar no que? Na neurosífilis. Então nós vamos buscar aqui, vamos começar a investigar a possibilidade dessa neurosífilis através da punção lombar. Para pessoas aqui vivendo com HIV AIDS, com HIV, a investigação será recomendada em todos os casos de retratamento, independente de haver ocorrido ou não nova exposição. O monitoramento mensal da gestante e da população geral aos 3 e aos 9 meses, não tem intuito de avaliar a queda da titulação, mas principalmente descartar o aumento da titulação e suas diluições, o que configuraria uma reinfecção ou reativação e a necessidade de retratamento da pessoa ou das parcerias sexuais. Então quando você faz esse controle, você não pensa necessariamente em acompanhar aqui a queda da titulação, mas você vai ter como ver o aumento dessa titulação. Quando você observa o aumento dessa titulação, você vai pensar aqui nessa reexposição, você vai precisar aqui do ajuste desse tratamento para essa pessoa que ela foi exposta, tanto a pessoa como a parceria sexual. Neurosífilis, enfim, chegamos na neurosífilis. Quando eu falo de neurosífilis, eu estou falando de sistema nervoso central, que pode ocorrer nas fases iniciais da infecção. Professora, a neurosífilis ela só vai acontecer lá na fase terciária? Não. Ela pode acontecer sim nas fases iniciais da infecção e é exatamente isso que o PCDT e ST traz muito claro em relação aqui a neurosífilis. O envolvimento do sistema nervoso central pode ocorrer durante qualquer estágio da sífilis e anormalidades laboratoriais do líquido céfalo raquidiano são comuns em pessoas infectadas já nos estágios iniciais da doença, pois o treponema pálido invade precocemente o sistema nervoso central dentro de horas e dias após a inoculação. Aqui tem prova. ele pode fazer exatamente uma pegadinha aqui. Então ele pode invadir o sistema central em horas e dias após a inoculação. A neuroinvasão pode ser transitória e estar bem estabelecido os preditores da sua persistência e do início dos sinais e sintomas. Quais são as manifestações? Quando que eu vou desconfiar que essa pessoa pode estar com neurosífilis? Ela pode ter um envolvimento ocular, auditivo, parasia geral, deficiência cognitiva, mudança de comportamento, demência, depressão, mania, psicose com alucinações visuais ou auditivas e dificuldade na memória. Mais manifestações nessa neurosífilis, que são várias. Confusão mental, meningite sifilítica, lesão meningovascular com acompanhamento isquêmico, principalmente aqui da cápsula interna, artéria cerebral média, carótida, artéria basilar, artéria cerebral posterior e vasos cerebelares, tabis dorsalis, goma sifilítica, epilepsia. Então são inúmeras, inúmeras as manifestações dessa neurosífilis. Como que vai acontecer então, professor, o diagnóstico? Já que eu tenho todas essas possibilidades de manifestações da neurosífilis, eu sei que ela vai aqui direto no sistema nervoso central, não é característico somente da fase terciária, pode acontecer também nos primeiros dias aí da infecção. Como que eu vou diagnosticar uma neurosífilis? Ele continua sendo um desafio, pois não há um teste padrão ouro, não há. O diagnóstico é baseado em uma combinação de achados clínicos, alterações aqui do líquido cefalo-raquidiano e o resultado do VDRL nesse líquido, nesse líquido cefalo-raquidiano, nesse LCR. Então eu vou observar onde o VDRL? Ó, no líquido cefalo-raquidiano. quadro 17, indicação para punção lombar para pesquisa da neurosífilis. Aqui é a nossa fonte do Ministério da Saúde, do PCDT e ST 2021. Na ausência de sintomas neurológicos, na presença, desculpa, na presença de sintomas neurológicos ou oftalmológicos, em caso de evidência de sífilis terciária ativa. Após a falha do tratamento clínico sem reexposição sexual, não teve reexposição sexual e o tratamento continua falho. Para pessoas aqui com HIV, a pulsão lombar está indicada após a falha do tratamento, independente da história sexual. tratamento da neurosífilis. Aqui é o nosso quadro 18. Todos os casos com VDRL reagente no líquido cefalo-raquidiano, independente da presença ou não dos sinais neurológicos e oculares. Casos que apresentem VDRL não a reagente no líquido, com alterações bioquímicas no líquido cefalo-raquidiano e presença de sinais e sintomas neurológicos e ou oculares e achados de imagem de sistema nervoso central, característicos da doença e, desde que os achados, não possam ser explicados por outra doença. Então, todas essas pessoas com essa característica, elas devem ser tratadas para neurosífilis. Então, cuidado, e presença, e desde os achados. Então, tudo aqui são informações que têm peso. Então, quem deve ser tratado para neurosífilis? Vamos lá. Primeira escolha, na verdade, que é o tratamento da neurosífilis. Primeira escolha, vem a penicilina potássica cristalina, de 3 a 4 milhões de unidades de 4 em 4 horas IV ou por infusão contínua, totalizando 18 a 24 milhões por dia, por 14 dias. Alternativa, ceftriaxona de 2 gramas IV, uma vez ao dia por 10 a 14 dias. Monitoramento. Essa sífilis, ela vai ter que passar por monitoramento? Com certeza. Então, indivíduos tratados para neurosífilis, eles devem ser submetidos à punção licórica de controle após 6 meses do término do tratamento. Aqui tem prova, ó. 6 meses após o término do tratamento, ela vai ter que passar por uma nota punção. Na persistência das alterações desse licocéfalo rapidiano, recomenda-se o retratamento e punções de controle com intervalos de 6 meses, até a normalização da celularidade e VDRL não reagente. Em pessoas vivendo com HIV, essa resposta pode ser mais lenta, sendo necessária uma avaliação caso a caso. Então, fica de olho aqui, porque em todas essas informações, nós temos prova. Atenção! A normalização dos testes não treponêmicos em amostras de sangue, queda da titulação em pelo menos duas diluições ou sororreversão para não reagente, pode ser um parâmetro a ser considerado como resposta ao tratamento da neurosífilis, principalmente em um cenário de indisponibilidade de realização da punção lombar. Então, fica atenção para isso aqui, porque isso tem uma particularidade. Aonde tem particularidade, eu gosto de sinalizar a prova. Isso aí, Alfartanos! Aqui nós aprofundamos sobre o monitoramento da sífilis e aprofundamos sobre a neurosífilis quando ela chega aí no sistema nervoso central. Um bloco que ele tem muitas particularidades, que tem muitas informações, então volta o vídeo, faz o teu destaque, destaca o teu material de apoio, porque tudo isso é importante para você encontrar o gabarito da sua prova. Vou fazer um intervalozinho básico, 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 e eu volto com vocês no próximo bloco. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho